Nossa, que quarto xoxen tá sem graça. Deixa eu pedir alguns móveis aqui, porque, ah, tá precisando, né? Olha, tá inteiramente vazio. Tive uma ideia, eu acho que aqui dá pra fazer um closet, hein? O que vocês acham? Já pedi uma cama, umas coisinhas aqui, vou ver se já chegou, porque a entrega é express, né? É super rápida aqui no Minecraft, então vamos torcer pra que tenha chego, porque eu quero muito. Olha o que temos aqui. Vamos ver se tem algum outro filme. Ai, baixei demais, vamos baixar mais. Tem, nossa, tem vários filmes aqui, tá? Turma da Mônica, vou assistir Turma da Mônica, ó. Turma da Mônica em Campo de Guerra. Que legal, é Turma da Mônica. Não, mas eu não posso assistir, eu tenho muita coisa pra fazer. Depois eu venho assistir Turma da Mônica, mesmo sendo muito legal, eu não vou assistir agora. Olha lá, chegou tudo que eu pedi, tomara que tenha tudo certo, né? Ó, veio várias coisinhas, tutututu. Olha, veio computador, closet, veio muita coisa. É, e agora sim eu vou conseguir montar. Nem olha pra TV, não vai assistir agora não. Turma da Mônica é muito legal. Ai, não é pra cá, minha escada fica aqui. Tô ficando doida. Aí, bora subir. Onde que será que dá pra eu montar? Acho que aqui, né? Vou colocar, já vou colocar uma prateleira aqui, ó. E aqui. Deixa eu ver, cadê a cama? Hum, a cama pode ficar aqui. Aí aqui pode ter uma poltrona. E aqui pode ser... Não, acho que o closet pode ser aqui dentro. O que vocês acham? Ó. Vou colocar aqui. Um aqui. Outra aqui. Outra aqui. Aí eu vou colocar lá em cima, ó. Um aqui. Um livro aqui. Ó. Agora tem a mesa de computador e a escrivaninha. A mesa de computador pode ficar aqui. A cadeira vai ter que ficar de frente. E aqui vai ficar a mesinha. Ó. Já tá quase um quarto perfeito. Olha que lindo que tá ficando. É. Aí aqui dentro realmente eu posso tentar fazer um closet. Acho que essa parede toda aqui vai ficar de roupa. Vai ficar muito incrível. Mas agora que eu já fiz essa primeira parte, eu vou procurar algo pra fazer, né? Opa. Ué. Olha só. No grupo aqui o Vitinho falou que precisa falar urgentemente comigo. Ele e o Duduzinho. Hum. Por que será? Eles nunca precisam falar nada sério comigo. Eu tenho até medo. Mas eu vou lá na escola encontrar eles então. Eles estão de reforço. Porque eles não estudaram muito para as provas do fim do ano. Aí eles ficaram de reforço. Né? Mas isso é... Esse condomínio é muito bonito, gente. Sério mesmo. O condomínio do Lápas e Rafael é um dos lugares que eu mais gosto de ficar. Mesmo ficando muito lá na cidade grande. Cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. Lá, 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 lá. Olha só. Temos bastante gente aqui. Essa escola também é bem legal. Ai, eu não dormi de noite porque eu estava sem cama, né? Mas agora eu tenho quarto completo. Então eu vou ter que dormir. Oi, Vitinho. O que você precisa? Hum, tá. Me conte. Oé? A Amandinha tá gostando do López. Não, 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 não. Amandinha não é doida. Amandinha gosta do Rafael. Você... Olha lá. O Rafael tá ouvindo, hein? Ele vai ficar bravo. Não, Vitinho. Você deve ter se enganado. Sério mesmo. Não é possível que a Amandinha gosta do López. Isso não é? Não. Pergunta pro Duduzinho. Duduzinho, você tá sabendo dessa história? Ah, gente. Eu acho que vocês estão mentindo. Sério. Não vou dar moral pra isso, não. Deixa eu mexer aqui no computador. Eu vou... Tive uma ideia. Vou mandar um oi pra Amandinha. Oi. Amandinha, tudo bem? Hum. Ai, ela falou que ela tá num piquenique sozinha. se eu não quero ir. Ah, claro que eu quero ir. Por que que não é pra eu ir, gente? Vocês estão ficando doidos. Amandinha tá diferente. Ah, gente. Esses meninos, umas horas, eles estão meio assim... umas paranáias muito doidas, né? Não tem por que ficar assim. A Amandinha nunca faria nada pra mim, gente. Nadinha de nada. Vamos der ré. Uhul. E vamos encontrar a Dona Amanda. Ela falou que tava por aqui. Será que... Ai, eu tô levando uma melancia. porque eu sei que ela gosta. E eu também posso levar um sorvete. Mas eu tenho um pouquinho de medo, né? Porque o sorvete aqui é com esse moço aqui, né? Né, sorvete? Eu tenho medo. Ah lá. Eu acho que eu tô vendo a Amandinha ali. Na verdade, eu tô vendo a tua... Ah, Amandinha. Acabei de encontrar. Oi. Tudo bem? Amandinha? Quanto tempo? E aí, amiga? Como que vai? Muita coisa? Ai, que legal. Ela falou que tá conhecendo melhor o geléia. Que legal. Ei, antes de eu vir aqui, eu acho que eu vou dar uma volta aqui nessa montanha russa. Não. Eu não posso vir aqui e não dar uma volta nessa montanha russa que o Lopes criou. Sério. Porque ela é muito maneira. Olha isso. Ela é uma das maiores montanhas russas que eu já vi em todo o universo. E olha que eu já vi muita montanha russa. É maior que a montanha russa do... Acho que do Beto Carreiro. Mesmo que eu nunca fui lá no Beto Carreiro. Até porque eu não tenho Beto Carreiro no Mine. Mas eu queria muito ir, né? Ó, subiu. Vai subir, vai subir. Nossa, daqui a pouco vai descer. Eu tô com medo. Ó, vai. Vamos levantar os braços. Agora, hein? Isso aqui é bom demais, gente. Sério. É a melhor coisa que criaram aqui nesse mundo. Juro. Eu tô apaixonada por essa montanha russa. Não tem nada melhor. Só que ela é muito grande. Daí demora um monte pra chegar no final. Nossa. Aqui também é bem bonito, né? Ela dá pra ver o mundo todo. Só que essa montanha russa também me dá sono. Olha só quem tá lá. Amandinha, eu, Vitinho, nossos bonecos gigantes. Né? Agora tá chegando o final. Vai. Um, dois, três e... Uh! Que legal. Não, me diverti muito. Calma, já tô indo. Amandinha tá me berrando. Ai, o que que ela quer? Oi, voltei. O quê? Ué? Você fez um buraco? Ué, mas pra quê? Um diamante lá dentro? Não. Não é possível, Amandinha. Sério? Não. Eu vou dar uma olhada porque eu tô achando que você tá mingando. Ué. Mas não tem nada aqui. Nossa, Amandinha. Que brincadeira, assim. O que que tá? Ah, Amandinha! O que que você fez? Ah, ma... Nossa, é terra reforçada. Gente, não é possível que Amandinha fez isso comigo? Ela me prendeu aqui por quê? Hum... Hum... Tipo... Ué, não tem motivo, gente. Pra ela fazer isso comigo. Amandinha tá ficando a doida da cabeça. Deixa eu pensar. Tive uma ideia. Ah, ela se acha esperta. Calma aí. Vou entrar no modo espectador. Aí eu consigo passar a parede e ninguém me vê porque eu fico invisível. Ah! O que que é isso? Ela e o Lopers. Ela me escondeu pra encontrar o Lopers. Que... Que doida! Não. Ai, calma aí. Vamos entrar aqui. Não. Vamos lá. Deixa. Um, dois, três. Vou chegar arrasando. Que boca... Tá doida, menina? Você acha que você vai fazer isso e vai ficar por assim? Você tá ficando maluca, Amandinha. Maluca. Música Tchau. 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 Tchau, tchau.